E aí galera, vim aqui pra falar do sétimo torneio de 2016, conhecido também como o Torneio do Vinho, uma bebida que eu adoro, vai ter aí? Se tiver me chama que eu vou, tá? 26 de março, sábado de aleluia, 8 horas da manhã, lá no Campo das Populares, Nova Cruz, Bahia. Convidamos todo mundo, inclusive os macajubenses, pra assistir esse grande evento. André, meu amigo, boa sorte pra você, beijo, depois manda meu cachê, tá gato? Tchau!